Leitura da Bíblia por Neuza Baldini, continuação da leitura do capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 18. Então, capítulo 12, do versículo 18 em diante. Os Saduceus e a Ressurreição Então os Saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os sete, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na Ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será mulher? Porque os sete a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tem deslido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na Sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, E amar o próximo como a si mesmo, e amar o próximo como a si mesmo, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, Como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, O Senhor disse ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo o seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou duas pequenas moedas, que valiam cinco réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram no que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O sermão profético O princípio de dores Capítulo 13 E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhe, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sob pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, de fronte do templo, Pedro, e Tiago, e João, e André, lhe perguntaram em particular, Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados, e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que há vez de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Li até o versículo 13, do capítulo 13, do Evangelho segundo Marcos. Na próxima gravação, você vai continuar ouvindo. O capítulo 13, a partir do versículo 14. Eu espero você, na próxima gravação. Deus te abençoe, que Deus conceda ao seu coração, a sua petição, a sua oração, o seu desejo. Que Deus possa te dar paz no seu coração, paz na sua alma. Que Deus possa abençoar a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, o seu noivado, tudo o que te pertence. Eu ministro a bênção de Deus sobre você, mas guarde uma coisa. É preciso obedecer a palavra de Deus, crer e aceitar Jesus como seu Salvador. Deus te abençoe, abundantemente. Deus te abençoe, abundantemente.